Olá, meus amigos aqui do canal, tá tudo bem com vocês? Eu quero mostrar no vídeo de hoje o Motorola Moto G60. Pessoal, esse smartphone aqui é simplesmente sensacional. A gente vai fazer um unboxing, vou mostrar tudo que vem na caixa. E o mais bacana de tudo, pessoal, ele vem com tudo. É carregador, é fone de ouvido, é capinha. E se você tá procurando um custo-benefício, é simplesmente uma das melhores opções. Eu vou aproveitar pra deixar o link de referência dele aí na descrição, pessoal. Os preços mais baratinhos do Brasil pra esse modelo, tá bom? E o bacana também é que ele tá em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Esse daqui foi fornecido via empréstimo. E eu conheço muito bem esse smartphone porque, cara, ele tem excelente custo-benefício. É de uma marca extremamente confiável, que é a Motorola. É uma marca gigante que já produz smartphones há muito, muito tempo. E se você precisa hoje de um smartphone com câmera muito boa, que você consiga trazer o 4K. E a gente sabe que smartphone que filma em 4K tem que ter bom processador, tem que ter velocidade de armazenamento. Então, assim, pra utilizar no dia a dia, pessoal, pra quem trabalha, pra quem precisa de um celular que não fica travando, né? Pra você que utiliza muito Google Maps, WhatsApp, rede social e tudo mais, é um smartphone incrível. Mas eu vou falar isso e mais coisas também no vídeo aí usando, né? O smartphone aqui pra vocês. Esse vídeo vai ser mais mostrando o que tem na caixa. Dá uma conferida em todos os links da descrição. Se você quiser adquirir aí o seu Moto G60. Pessoal, 6.000 mAh de bateria, tá bom? Isso, essa quantidade de bateria, cara, eu consigo utilizar aí praticamente por dois dias sem precisar colocar ele pra carregar, beleza? Todos os links estão aí na descrição. Se você também já tiver o Moto G60, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre ele. Fala dos pontos positivos, os pontos negativos, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta desse aparelho. Deixa tudo aí nos comentários porque a opinião de vocês é bem legal. Bora abrir essa caixa aqui? Bom, vamos lá, começar o processo de abrir a embalagem aí do smartphone. Ele é bem grande, tá, pessoal? A tela dele é muito grande e isso é muito bom porque você tem mais aproveitamento de tela, principalmente pra quem gosta de assistir vídeo, filme e tudo mais. É sensacional você ter uma tela grande. Vou mostrar a caixa dele em mais detalhes pra vocês. Olha só. Uma caixa bem bacana. Ele tem que vir lacrado, tá, pessoal? Quando você for pegar o seu, tem que estar lacrado, a não ser que seja um smartphone que ele foi aberto novamente, né? Então, isso daqui, a caixa dele. E uma das coisas boas é que tem o processador da Qualcomm, pessoal. Essa daqui é uma das melhores marcas de processador do mundo, tá bom? De todo mundo aí. Isso acaba sendo algo super positivo pra você que quer um smartphone bem rápido, né? Vamos agora remover aqui o lacre. Agora virar e começar a abrir ele. Legal, logo de cara a gente já tem o smartphone aqui. 6.000 mAh, como eu comentei com vocês. Tela 120 Hz, pessoal, de taxa de atualização. Muito top, né? 120, 6,8, FHD+. Pessoal, a câmera, a tela e a bateria desse aparelho é muito show de bola. Muito show de bola. Olha essa pegada. Tem alguns dados na parte de trás. Eu vou tirar e já mostro a parte de trás pra vocês. Mas antes, ó, ele já vem com capinha. Capinha muito boa, por sinal, pessoal. Ela é transparente, né? Mas é muito boa. Ela não é aquelas capinhas tão molenga. Eu já peguei em smartphone, pessoal, que a capinha meio que dobrava. Ela não ficava esticadinho assim, né? Então a capinha é muito boa. Vamos dar uma conferida na tela. Aí eu já viro e já mostro a parte traseira pra vocês. Deixa eu vir puxar aqui. E muito cheiroso, viu, pessoal? O cheiro da caixa realmente é algo que impressiona. É bom esses detalhes, né? Olha só a qualidade dessa tela. Olha o tamanho disso. Muito top, né? A câmera bem pequenininha aqui na frontal, né? Câmera de selfie. Onde você tem mais aproveitamento de tela. Pronto, pessoal. Já removi aqui o adesivo da parte de trás. Olha que bonito o smartphone atrás. O adesivo que vem aqui colado nele, pessoal, é o adesivo do e-mail, de todos os dados do aparelho. Então sempre guarda esse adesivo, porque se no futuro você quiser botar um sistema, você quiser fazer algum reparo, alguma coisa do tipo no futuro, você vai precisar do e-mail do aparelho, né? Então guarda dentro da caixinha pra vocês não perderem. E ele tem uma estética muito bonita. A parte visual desse aparelho é de fato o ponto forte dele. E ele é bem grande. Olha como eu falei pra vocês. Eu tenho uma mão grande e ele passa bastante aqui. E ele também, nesse logo M, é a parte de impressão digital. Hoje em dia, muitos aplicativos, pessoal, estão pedindo impressão digital como segurança. Além da senha, você colocar a camada de impressão digital. Então isso acaba fazendo bastante diferença aí pra você que precisa de um aparelho que dê mais segurança, né? Principalmente se você anda pra cima e pra baixo, precisa ter tudo com você, né? Então acaba sendo super bacana isso. A lateral dele também muito bem acabada. Eu gostei que esse tipo de... é plástico, né? Mas é um plástico de altíssima qualidade. E eu gostei também, pessoal, que não pega tanta marca de dedo na parte de trás. Apesar que eu gosto sempre de utilizar o smartphone na capinha, né? Aqui a gente tem o botão de desbloquear a tela, né? Ligar e desligar também. Volume pra baixo, volume pra cima. E eu acredito que isso aqui deve ser pra chamar um assistente do Google. Ou você pode configurar esse botão aqui da maneira que você quiser. Mexendo mais no smartphone. Eu já tive a oportunidade de conferir ele outras vezes. Vai dar pra saber um pouquinho mais, né? Tem entrada P2, entrada pra fone de ouvido. Na minha opinião, eu gosto muito de ter opção de fio. Apesar que muitas pessoas gostam de fone Bluetooth, né? Mas eu acho legal, pessoal, porque se você quiser, por exemplo, colocar um microfone aqui pra fazer algum tipo de gravação ou algo do tipo, tem vários microfones sendo vendidos que tem entrada pra celular. Então, na minha opinião, vale muito a pena. Principalmente porque a gente tá falando de câmeras muito boas, né? A gente tá falando de câmeras que trazem 4K. Câmeras que fazem fotos, assim, incríveis. Lembrando, pessoal, que o link desse aparelho tá aí na descrição e ele tá em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo. Olha só. 108 megapixels, onde você tem uma câmera aí muito top de 2.1. Esse aqui foi o aparelho. Ó, dentro da caixa, pessoal, tem que vir pra vocês o quê? Tem o manual. Toda a parte de manual. Vem o chip extrator do smartphone. Eu já vou abrir a gavetinha ali pra vocês verem como é que é dentro da gavetinha. Tem que vir pra vocês o carregador. Esse carregador aqui, ele é muito rápido. Entrada USB. Todos os selos da Anatel. Pessoal, não usa carregador falso, tá? O perigo de usar carregador falso é gigantesco. Vem um cabinho. Vou tirar aqui. Isso aqui tá mais fácil de tirar pra não tomar o tempo de vocês. Ele é tipo C. Olha só. Deixa eu colocar aqui pra dar o zoom. Tá vendo? Pra dar o foco, né? Ele é o tipo C. Padrão novo. Isso aqui é muito bom. Ele vai entrar de qualquer lado. Você não precisa ficar escolhendo um lado pra colocar no smartphone. E essa ponta aqui é USB. USB é o padrão normal, né? Olha que bacana. USB. O cabo, ele é grande. Não sei quanto tem, mas eu acho que deve ter quase um metro de cabo aqui. Ele é bem grande e bem construído, tá, pessoal? Bem robusto. É bom quando você tem acessórios assim que é bem construído, é bem robusto, dura mais, né? Porque cabo, a gente sabe que quebra fácil. Se o cabo não for bom, ele quebra muito fácil. E isso aqui que eu gosto muito. Fone de ouvido. Pessoal, já tive a oportunidade de utilizar esse fone de ouvido. Ele é muito show. Tem boa qualidade. Também não tem fios tão finos, igual a gente vê de outras marcas, ó. Parece os fones da Apple, né? Olha só. A qualidade dele, de fato, é muito boa. E o fone também tem microfone, ó. Tá vendo? Tem microfone. Tem o botão. Eu acredito que dá até pra usar pra disparar foto esse botão, mas não tenho certeza sobre isso. Depois eu vou pesquisar e vou trazer pra vocês. E a entrada padrão. Também é um fone de ouvido bem grande. Pra você que gosta de caminhar, fazer atividade física e esporte, é um fone de ouvido bem legal e já vem na caixa. Então, ó lá. Fone bom. Né? Que vem na caixa. Galera, esse aqui, na minha opinião, é o melhor custo-benefício hoje de uma marca confiável que dá pra se encontrar aqui no Brasil, né? E vamos abrir aqui do lado, pra vocês poderem ver a parte do chipzinho. Tá pra expandir a memória também, né, pessoal? Então, você consegue colocar... Ou você coloca dois chips de operadora, ou você coloca um chip de operadora mais uma memória aí pra expandir o armazenamento dele. Lembrando que esse modelo já tem 128. Pra mim, é mais do que suficiente. 64 pra mim já era suficiente, pessoal. Mas como a tecnologia vai avançando dia após dia, né? Quanto mais você tiver, melhor, né? De armazenamento, né? Olha só. Pra abrir essa gavetinha, pessoal, coloca o chip aqui dentro... Ou o chip, não. Essa ferramenta e pressiona. Você pressionando, a gavetinha vai abrir. Só pressionar, pum, vai abrir, né? E guarda depois dessa pecinha, porque todo mundo perde essa pecinha. Aí, abrindo a gavetinha lateral dele, ó... Ó, você tem um espaço ou pra dois chips de operadora... Tá dando pra focar aí? Ou dois chips de operadora, ou um chip de operadora mais a parte de extensão. Ou nenhum chip de operadora e a parte de extensão, né? De armazenamento de memória, pra você pegar um mini SD, um mini cartão SD e colocar aqui. Legal, né? Pra você poder pegar um mini cartão SD e colocar aqui. Show! E os links estão todos aí na descrição. Dá uma acessada, uma conferida. É um smartphone excelente pra você ter, pra você se dar de presente, pra você dar de presente pra alguém que você gosta. É um smartphone que valoriza muito a tela, valoriza muita bateria. Tem flash que você pode utilizar como lanterna também. É um smartphone que traz três conjuntos aí, né? De câmera, faz 4K, você tem 4K na frontal também. É um smartphone excelente, pessoal. Hoje em dia, na minha opinião, é um dos melhores custos-benefícios que a gente tem no mercado. Lembrando de um smartphone mais avançado. Um smartphone pra mais performance, pra quem realmente precisa utilizar uma boa ferramenta de smartphone pro dia a dia. Beleza? Olha só o alto-falante aqui embaixo. Tem microfone embaixo, tem microfone em cima. A qualidade de áudio dele é excelente. Entrada USB-C, padrão novo. Assim, simplesmente sensacional, pessoal. Não é pesado, super confortável de segurar, tem boa pegada. É um smartphone muito, muito show de bola. Deixa teu like, ativa o sininho, se inscreve no canal, porque eu vou trazer vários vídeos sobre esse smartphone aqui, pessoal. Eu vou gravar vídeo com a frontal, vou gravar vídeo com a traseira, vou mostrar o sistema de som dele. Se inscreve aí no canal, porque vai estar saindo muito vídeo aqui essa semana, né? Que eu vou ter oportunidade aí de poder estar testando aí full-time esse aparelho, beleza? Então é isso, muito obrigado. Deixa seu like, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.